Se vira, segurou, né? Pode querer abrir um 3 soldado. Ou pode ser a volta da Jones. Dá essas comprinhas de fundo também. Dá essas comprinhas de fundo também. Vamos ver se ele testa só um pouquinho aqui, ó. E continua o macro de baixa. Se não, meu querido, volta pra ver o app. Eu sempre deixo isso aí bem claro, né? Que 10h30, 11h, 11h30. O mercado pode ir lá pro topo de novo. A gente tá vendo isso acontecer. Por enquanto, hoje é um dia de correção. Hoje é um dia de queda de índice. Hoje é um dia de muita batida de índice. E vamos ver se ele quer mais. Alvo lá no 37,500. Vamos ver se ele vai direto, sem fazer essas voltas de 300 pontos. Bom dia, Luiz Henrique. Só vitória. Vamos ver se ele vende venda de novo. Venda de novo. Pelo 20p já deu venda. Venda de índice. Venda de índice. Vamos ver se ele entrega aqui e vai direto. Vai direto. Tira a escora dos 700 e vai direto. Se ele não for, você zera na hora. Zera, espera a próxima oportunidade. Que até com ele cair e você vendendo, ele pode estopar você. Bola com dificuldade de ganhar ali os 60. Vamos ver se índice vai entregar mesmo. Essa paçoca aí do fundo. Lá fora tudo subindo. Pode chamar, né? Para cima. Ainda não foi. Não foi. Fluxo Dow Jones aqui, ó. Chamando para alta. Não para alta, né? Chamando para um respiro. Chamando para um respirozinho. Já deixou um pavio. Vamos ver se ele quer vir mais. Ou é hora dos caras realizarem. Como o dólar está realizando, o índice pode realizar também. O índice já deu uma realizaçãozinha de 100 pontos. Ele tem dois pontos para a volta. O 860. E o 100 lá em cima. Vamos ver se ele ignora isso aí. O Dow Jones agora começou a cair. Um pouquinho também. Não muito. Mas fez fundo índice. Vamos ver.